Sabe aquela velha frase, a minha avó fazia? Pois é, não precisa nem falar isso mais. É só você vir aqui pro Bololô e comer esses bolos maravilhosos, não é isso, Erika? É isso aí. Todos os dias tem bolos de todos os sabores pra você comer aquele bolo no café da tarde, bem gostoso. Mas se você quiser um bolo mais elaborado, dá uma olhada nisso aqui. Bolo confeitado, tem o bolo pudim delicioso, não é, Erika? Olha só, bolo de abacaxi e bolo confeitado pra festa. É só ligar e encomendar, Erika? É isso aí, 3237-7758. É isso aí, Bololô tem várias unidades na cidade pra você não se perder. Hoje nós estamos gravando aqui na Avenida? Porto Mato Ernesto Vecorazo, 296. Vamos repetir o telefone, Erika? É 3237-7758. Vem experimentar o delicioso sabor dos bolos do Bololô. Vem pra cá.